É, rapaziada, é isso aí, eu vou ser pai, Thaís tá grávida, e eu queria fazer esse vídeo pra contar algumas coisas pra vocês, sabe, e eu tô postando esse vídeo no Gameplay RJ no David Jones, quem me acompanha lá no David Jones, sabe, que eu tenho falado há um tempão, né, que eu ia, ah, curioso, você, bom, vou deixar pra galera da investigação pensar no que eu ia falar agora. É, já tô falando há um tempão, esse negócio de, que eu tenho um negócio pra falar e tal, não sei o que, e a gente decidiu contar agora, né, pra vocês. Eu não vou dar todas as informações nesse momento aqui sobre o que tá acontecendo nessa nossa jornada, é, esse é um vídeo mais pra eu abrir o coração pra vocês, que eu não costumo fazer muito, então, é, é, vou contar um pouco de como começou isso, como que a gente tá agora, e... Eu vou ter um filho, cara. Então, galera, é assim, é, eu, eu e a Thaís já, a gente já tá junto, vai fazer cinco anos esse ano, né, e a gente casou em 2020, né, é... E é muito louco, assim, porque ela, ela não, não pensava em ter filho, assim, antes, né, não, antes, né, e eu também não tava com nenhuma pressa, sim, queria, queria ser pai, queria ter filho, mas não era algo que eu, que eu tava pensando muito, mas de repente, cara, é impressionante como a coisa, é... É, como que essas coisas vêm, eu não sei se isso é uma coisa da natureza, a idade chega, porque eu tô com 34, né, a idade vem e, e simplesmente eu, 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 eu senti uma vontade, cara, eu quero muito ser pai, quero muito que a gente tenha essa família, e eu acho que isso tudo tem a ver com várias coisas, né. Eu acho que quando você tem uma estabilidade financeira, que é o meu caso, eu, a gente tem casa própria, eu sou casado com a mulher que eu amo, e ela é, eu, é, a Thaís é, é incrível, né, cara, e assim, ela, ela vem falando pra mim que eu, que eu exagero, que eu, exagero que ela não é tudo isso, mas ela é, né, e quando a gente tá com a pessoa certa, é, e claro, a estabilidade financeira é importante, eu acho, né, porque ter filho não é algo barato, nem simples, e se você não tiver estabilidade financeira, muitas outras incertezas, é, aparecem nesse momento, mas quando você tem isso resolvido, eu sou muito ligado à família, meu irmão tem dois filhos, sabe, e a gente queria muito, a gente começou, cara, porra, agora a gente quer demais, assim, a gente passou do momento que a gente não tava nem pensando tanto nisso, de repente, caraca, a gente quer muito, e a gente começou a tentar, né, e isso foi no início do ano passado, aí, lá pra, julho, agosto, não lembro exatamente, é, a data, assim, né, mas mais ou menos por aí, a Thaís engravidou, né, e o momento que eu descobri que ela tava grávida foi, nunca vou me esquecer a sensação que eu tive, sabe, nunca, é um negócio que, assim, é, eu sei que é diferente pra cada um, eu tô dizendo a minha experiência, sabe, mas, assim, eu tô nos momentos mais felizes da minha vida, se não o mais feliz da minha vida, assim, sabe, eu mostrei pra caralho, ela também e tal, e a gente ficou muito feliz, só que, foi antes, foi ali entre o Júlio e Agosto, infelizmente, né, a gente perdeu esse primeiro filho, né, ele não desenvolveu, não cresceu, acho que não chegou nem a formar um embrião, né, nem chegou a bater o coração, e aí depois os médicos falaram pra gente que é uma coisa muito comum as mulheres, é, perderem o primeiro filho, né, eu não sabia disso, mas é, tipo, 25% de chance, assim, a primeira gravidez, pelo que os médicos contaram, que é uma coisa da natureza, que não tem muita explicação, normalmente é questão de falha cromossômica, falam, esse, é, é, não, não, não teria capacidade de gerar vida aquele embrião, então, o corpo mesmo, é, finaliza aquilo, e esse momento, cara, foi, foi o momento mais duro da minha vida, do Thaís também, né, a gente, eu, eu lembro que quando a gente descobriu que tinha perdido, a gente tava no hospital, né, e aí eu vim dirigindo e voltei pra casa, e eu lembro que depois de um tempo eu falei, cara, eu nem sei como que eu cheguei em casa, não sei como é que eu dirigi, não sei, porque eu simplesmente deu um blackout na minha mente, assim, é, eu sei, ah, os médicos sempre falam, ah, não, era muito pequeno, que não sei o que e tal, mas não importa, assim, entende? No momento que a gente descobriu que, que a Tênis tava grávida, aquele era o nosso filho, né, e, e a gente perdeu foi muito duro, assim, cara, tipo, é, eu, eu, foi, assim, foi foda, né, foi um momento muito difícil, foi, foi um momento mais duro da minha vida, né, até a gente se recuperar disso, e, não foi uma coisa fácil, porque a gente queria muito, e a gente já tava feliz, a gente tava fazendo, sabe, aquelas coisas quando você descobre que, você vai ser pai, mãe e tal, então, é, foi muito complicado, mas, assim, entre eu e a Thaís, a gente não teve, absolutamente problema nenhum, sabe, porque o nosso relacionamento é, muito sólido, e, a gente se ama demais, a gente se combina demais e tal, então, assim, é, a gente sofreu junto, e a gente passou por isso, e, a gente não, a gente não desistiu, sabe, nesse período também, foi quando eu, é, quando eu chamei o Igor, pra vir aqui em casa, foi quando eu falei sobre o Floresport Clube com ele, e tal, é, na verdade eu chamei ele pra contar isso, né, eu, eu não vi o Igor há um tempo, ele é meu melhor amigo há 20 anos, sabe, e eu queria falar com ele, queria falar com alguém, aí ele veio aqui, a gente conversou, contou tudo sobre isso e tal, e foi aí que eu falei da questão do Floresport Clube, que era uma coisa que eu, a, a queria fazer também, queria mudar um pouco, ter uma, é, uma outra perspectiva e tal, então, começou aí na verdade, né, eu já tava pensando nisso antes, é claro, mas, é, ele vinha aqui, a gente fazia e tal, acabou sendo, é, um pouco, consequência de tudo isso que aconteceu, e aí a gente, né, continuou, passou um tempo, depois que a mulher perde o filho, tem um, um tempo, né, e tal, graças a Deus, a gente teve que fazer nenhum procedimento, a coisa, é, resolveu naturalmente, né, é, e depois que a gente superou tudo isso e tal, e é, é algo que é, é difícil até hoje pra gente, não, não é porque ela tá grávida agora e tá tudo bem, que aquilo lá ainda não dói, sabe, é, mas, né, e aí a gente, a gente foi médico, a gente viu várias situações, eu sei o que, e, né, há um tempo atrás, a gente descobriu, e, é, a Tais tá grávida de novo, né, e que, é, tá tudo bem, a gente, eu vou, eu vou, é, falar mais informações sobre isso, isso, com favor, passando, segue lá no Instagram no TikTok, o Dave Jones, o Dave Jones no TikTok no Instagram, porque vai ter muito mais conteúdo sobre isso, assim, sobre a gente, mostrando, acompanhando as coisas, porque tem muita coisa, né, galera, muita coisa legal, que eu acho que é legal compartilhar com vocês, eu já, já vi tudo quanto é negócio de marca de carrinho, brinquedo, e coisa de bebê, já foi um monte de loja, então, é legal, então, eu acho que vocês gostam de ver essas coisas, então, segue no Instagram, porque vocês sabem que coisa de criança aqui no YouTube, é muito limitado, YouTube, então, assim, não vou poder mostrar muita coisa aqui, então, segue no Instagram, segue no TikTok, tá, é, que provavelmente vai ser lá, que eu vou compartilhar muito mais coisas sobre isso, e segue até isso também no Instagram, porque também, ela vai fazer, é, a gente esperou um tempo para revelar, e, né, é, ela, ela está grávida, a gente queria, né, dar um tempo e tal, e agora está tudo bem, graças a Deus, é, está tudo avançando como tem que avançar, a gente já fez um zilhão de ultrassons, a gente já, já viu o nosso filho, e escutamos o coração dele, é, é uma coisa, é, incrível, né, é, assim, a gente ainda não, a gente não sabe se é menino ou menina ainda, a gente, em breve revelaremos para vocês também, tá, é, então, assim, segue lá nas redes sociais, que a gente vai falar mais coisas, tá, é, eu não sei o que que vai ser daqui para frente, né, eu não sei, eu já sei a data que, a provável data de nascimento, mas ainda não quero falar, tá, é, e eu só, só sei que, assim, eu, quando eu descobri que a Thais estava grávida, de novo, né, que a gente tinha conseguido, é, eu, eu tinha achado, a primeira vez que, que eu descobri que ela estava grávida, que eu nunca ia ter aquela sensação de novo, sabe, a primeira vez, que você sente que você vai ser pai, eu não achei que isso fosse repetir, do mesmo jeito, entende, claro que eu achei que ia ficar feliz, emocionado e tudo, mas não igual, e aí é impressionante que, quando a gente descobriu, a gente estava na padaria, quando a gente descobriu que ela, que ela estava grávida, é, as padarias aqui em São Paulo, são excelentes, a gente estava almoçando lá, a minha sensação foi, eu fiquei, consegui, cara, foi maior do que da primeira vez, sabe, eu fiquei mais feliz ainda, do que da primeira vez, o que é completamente, é assim, é um negócio que não tem explicação, parece até sobrenatural, a sensação de falar, você vai ser pai, maluco, é um negócio assim, e é claro, que a gente quer, a gente se preparou e tal, quando você tem essa vontade, quando você se prepara para isso e tal, você quer muito, é um negócio que não tem, não tem, é sobrenatural a parada, sobrenatural, e aí eu lembro, que um tempo depois que ela ficou grávida, a gente estava no carro, e aí, eu parei, tive uma reflexão, eu falei para ela assim, é, cara, a minha vida inteira, eu achei que eu era feliz, e eu falei, não, feliz eu sou agora, sabe, não que eu fosse feliz antes, entende, mas, felicidade de verdade, no nível que eu estou agora, é algo que eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida, e é assim, a gente está muito feliz, a gente só se importa que a gente tenha um filho saudável, né, e, não tem muito jeito, aqui na internet, eu sou uma pessoa pública há 12 anos, né, já foram mais de 4 bilhões de visualizações, né, só os meus canais pessoais, sem contar o que eu estou fazendo no Flow hoje, então assim, é impossível, a gente manter isso em segredo, você entende? hoje, muita gente já sabe que a testa está grávida, então, eu prefiro que a gente tenha controle disso, do que isso vazar, ou alguém falar e tal, e assim, vocês não repararam, mas o Igor já vazou umas 2, 3 vezes durante o programa isso, tá? Várias vezes, só que é meio, tipo, ele fala, ah, você vai ter filho, você vai ver, ele já falou várias vezes isso no programa, é, mas ninguém se ligou, porque, ah, apesar de quando ele tiver, não, né, o Igor já sabia, né, mas então, a gente vai mostrar algumas coisas, você sabe que eu mantenho a minha vida privada, bem privada, né, há muito tempo, não exponho muito e tal, a gente vai tentar mostrar um pouquinho a mais dessa vez, porque a gente quer compartilhar essa experiência com vocês, né, de algumas coisas, eu sei que vocês querem ver, eu sei que vocês, é, é, vocês amam muito a gente, né, então, eu fico feliz, carinho é muito legal, é muito importante, e é um momento que a gente está, é o momento mais importante das nossas vidas, pelo menos eu avalio assim, e daqui pra frente, a nossa vida vai ser completamente diferente, e é algo que a gente está esperando ansiosamente pra acontecer, né, então, assim, o David Jones que vocês conheciam a vida inteira, que no caso é o Gustavo, né, que é o meu nome de verdade, é, vai ser outro daqui pra frente, você entende? As prioridades mudam, a, a, o, o jeito que você enxerga o mundo muda, né, e graças a Deus eu tenho a melhor parceira que eu, podia pedir na minha vida comigo, porque o que a Thaís faz por mim, e, o que eu tenho certeza que ela vai fazer pra essa criança, o que ela já está fazendo agora, né, porque, existem diversas situações que, sei lá, talvez um dia eu conte, mas não é o momento, e, eu não podia, eu não podia ter dado a sorte de encontrar a pessoa melhor na minha vida, eu te amo, meu amor, a gente vai ser muito feliz com essa criança, ai porra, eu tô, bom, vocês sabem que eu não, não sou muito de mostrar a vulnerabilidade, né, tem horas que não tem jeito, bom, mais uma vez obrigado, por esses 12 anos maravilhosos que vocês me deram aqui, continuo, porque eu não vou alugar nenhum, dê like lá na foto, que a gente postou uma foto no Instagram, vai lá no David Jones, dê like lá na foto, ajuda, agora a gente precisa comprar fralda, né, bicho, e é muito, eu fiz as contas aí, meu Deus do céu, né, só por Deus, é muita fralda, então, dá um like a esses vídeos, assista, muito obrigado, sempre, em breve teremos mais novidades, tá bom, até a próxima gente, tchau. Tchau.